Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, dileto ouvinte, quinta-feira, dia que a Igreja nos convida a uma piedade eucarística acentuada. Pois recordamos a quinta-feira da instituição da Eucaristia da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia está aí na sua paróquia, na sua comunidade. Em muitos lugares nós temos adoração perpétua. Aqui em Formosa, a paróquia São Sebastião, onde o padre Flauner e o padre Raifran coordenam os trabalhos da paróquia, tem adoração perpétua, dia e noite, com segurança. Não há nenhum mal que resista a uma alma que adora, mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento. Mesmo você que guarda esse sofrimento tão grande em razão desta peste, dessa Covid, que tirou aquela pessoa tão importante da sua vida. Aquela pessoa que te acolhia, que te dava segurança. E hoje você se vê em graves dificuldades com essa falta de amparo e da segurança do esposo ou da esposa que foram. Coragem! Vai lá no Santíssimo, chega para Jesus e diz para Ele, Eu estou aqui, com toda essa dor na minha vida, eu quero uma força especial que vem do teu amor por mim, esse amor escondido no pão, na hóstia consagrada exposta no altar. Aqui na Catedral, o Santíssimo está exposto desde a missa das sete e quinze da manhã até a bênção à tarde. Em muitas paróquias da nossa diocese, vocês podem encontrar esse espaço para adoração. Mesmo que não tenha Jesus exposto, mas vá à Capela do Santíssimo, vá adorar, pois a adoração silenciosa, mesmo que o coração nem consegue rezar. Mas se você vai ali, dobra seus joelhos, com certeza você vai levantar com as cordas da vitória na sua mão. Tenha essa consciência. A Beata Conchita nos apresenta hoje a virtude da clareza da consciência. Ela apresenta esse tema em oito linhas, num pequeno diálogo de Jesus com a alma. Jesus diz, A singeleza e a clareza da consciência são filhas muito queridas e parecidas da humildade. E a alma diz, E a humildade, meu Jesus, de onde nasce? De onde procede essa pérola divina, sem cujo esplendor nenhuma virtude tem valor, sem cujo brilho nenhuma virtude é pura? Jesus responde à alma, A humildade é filha do verbo e nasce da sua substância. Olha, isso é muito profundo. Imagina pegar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para meditarmos sobre a substância do verbo, a essência de Cristo, a sua realidade divina e humana. Toda a ressonância desse mistério nas nossas vidas de pessoas batizadas. A gente poderia fazer aí um ano de estudo só sobre esta substância que nasce do verbo. E quando Jesus fala isso ao coração da Beata Conchita, Ele está nos dando a chave para compreender como deve ser a clareza da nossa consciência. A consciência é algo tão profundo que os estudiosos, os grandes pensadores, debruçaram-se ao longo dos séculos para desvendar este mistério, que é uma operação do espírito, da alma, que veio diretamente de Deus. Os animais não possuem consciência. A consciência é um atributo da alma inteligente, do nosso espírito humano. E eu diria, a nossa consciência é a marca digital nossa no tempo, na história, na eternidade. Pois a consciência, ela é um fruto primoroso do nosso espírito. E a consciência, ela pode ser uma consciência reta, uma consciência laxa ou uma consciência escrupulosa. De acordo com o nosso relacionamento, do nosso embate com a realidade deste mundo, nós vamos construindo a nossa consciência. Se nós aderirmos às virtudes, inclusive a virtude da adoração ao Santíssimo, que é uma enorme virtude, se nós acolhemos as virtudes, sobretudo a virtude da humildade, que Jesus dá para nós a chave para a compreensão nessas pequenas palavras de diálogo com a alma, nós vamos ter uma consciência reta, uma consciência que não fraudula, que não rouba, que não se corrompe, que não mente, que não extravia, uma consciência reta. A consciência laxa é a consciência pagã, em que você deixa toda a sua imaginação ser orbitada pelo pecado, pelas misérias. Você dá vazão ao seu orgulho, à mentira e a toda espécie de imundície moral, aí a sua consciência se torna uma consciência laxa, relaxada, imundiçada, corroída. É o que nós temos. Agora a gente já começa a ver os movimentos políticos no nosso contexto brasileiro, de campanha política, e a gente contempla certos personagens do mundo político que falam bonito e parecem que têm verdade nas palavras. Mas como a gente já conhece a história, a gente sabe que é uma consciência relaxada, que não tem um pingo de moralidade, muita mentira, muita porquice. Então a alma laxa, a consciência laxa, relaxada, imundiçada, ela também tem a astúcia do demônio, a astúcia da mentira, da enganação, da embromação. É impressionante isso, como o mundo está cheio disso. E a consciência escrupulosa é aquela consciência que adoece por querer fazer as coisas tão retas e a consciência se torna doente. A pessoa vem na fila da comunhão, quando está faltando duas, três pessoas para poder comungar, ela acha que está em pecado, que não pode comungar. É um exagero, um moralismo que vai tomando conta. O ser humano precisa ser equilibrado. O equilíbrio é uma virtude maravilhosa. Tem uma devoção muito bonita, Nossa Senhora do Equilíbrio. Tem a imagem Nossa Senhora do Equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. O mundo está desequilibrado. As pessoas estão desequilibradas. As pessoas perderam, muitas vezes, esse senso, que às vezes você precisa calar, esperar, deixa passar para depois você tomar as atitudes. Reflita, espere, dê um tempo. Não atire de uma vez, porque não dá certo. Então, esse trabalho nosso, de untar a nossa consciência com a verdade, com a santidade, é formidável. Essas palavras de Jesus são maravilhosas. E a chave, a humildade é filha do verbo, porque Jesus é a humildade. Ele não se apegou à sua condição divina e assumiu a nossa pobre humanidade. A chave para a compreensão do caminho que nós devemos percorrer para sarar e aperfeiçoar a nossa consciência é aceitar Cristo e a sua humildade. O Santo Evangelho desta quinta-feira, João 13, 16, 20, no final do texto, Jesus diz assim, É que nosso Senhor está dando para nós esta direção do que é a igreja. A igreja é a continuadora das obras e sinais de Cristo na história e no mundo, através da sua evangelização, da sua catequese, dos seus trabalhos pastorais, da prática da sua caridade, da justiça e por aí vai. E nosso Senhor envia, envia o evangelizador que vai de casa em casa, envia o sacerdote, o diácono religioso, os leigos, os catequistas, envia em seu nome, porque eles são igreja, a igreja age em nome de Cristo nesse mundo. E quando você escuta um líder religioso, seja leigo, seja religioso, seja padre, falar besteiras em descontinuidade com a doutrina da igreja, você não pode entender que isso é a igreja que está ensinando. E aliás, muitos de vocês vivem perguntando coisas para a gente que não têm sentido. Ah, porque fulano, padre ciclano, não sei quem, o ministro da comunhão, o pregador tal, falou isso como se isso fosse a voz da igreja. Não, não é. A voz da igreja é a verdade contida na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no magistério autêntico da igreja. Mesmo eu, como bispo, na minha condição de bispo, se eu começar a falar coisas para você aqui, nesse programa, que estão disforme desses três elementos fundantes da nossa doutrina católica, então, não estou falando mais em nome da igreja, estou falando em nome do meu orgulho. Isso não tem a bênção de Deus. Então, vamos aprender esta realidade tão importante de ouvir a Cristo e saber que Ele nos envia. E quando nós recebemos os enviados de Cristo, nós recebemos a Ele e recebendo Jesus, nós recebemos o amor do Pai, o abraço do Pai. Que a sua adoração ao Santíssimo dia de hoje te enriqueça com uma consciência pura e santa para acolher Jesus eternamente no seu coração. Pai de amor, toca a minha consciência e a consciência do ouvinte que reza comigo nesta manhã de quinta-feira. Nos ajude, Senhor, a termos o equilíbrio na nossa consciência. Dá-nos a retidão para vivermos a verdade. O caminho da retidão, Senhor, é a Tua verdade. Não deixe que a nossa consciência seja enganada pela mentira que vem do Pai dela que é o demônio. Livra-nos, Senhor, de uma consciência relaxada e escrupulosa e dai-nos a consciência reta para melhor te amar, servir e te adorar hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe Eucarística, seja abençoado o seu dia, sua família e seus trabalhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz adoração no dia de hoje a Jesus Eucarístico. Leve também a sua família a adorar, pois adorar faz bem e nos coloca de pé para enfrentarmos esse mundo tão pequeno diante da grandeza de Deus. Até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau,